Olá, preparado, vou executar, vou fazer, sim, caçador, qual é a sua ordem, correto, sim, construtor, qual é a sua ordem, correto, eu vou, correto, preparado, olá, olá, caçador, caçador, preparado, linhador, caçador, se preparado, eu, sim, qual, sim, curra, eu vou, qual é a sua ordem, sim, eu vou, sim, eu vou, atacar, linhador, corra, sim, caçador, sim, sim, atacar, sim, atacar, correto, atacar, eu vou, preparada, preparado, sim, se preparado, eu, eu vou, se preparado, sim, correto, qual é a sua ordem, sim, eu vou, curra, atacar, sim, eu, sim, atacar, sim, eu, sim, atacar, sim, curra, sim, eu, vou, atacar, sim, curra, sim, correto, sim, eu vou, atacar, sim, eu, sim, eu vou, atacar, sim, eu vou, sim, 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 qual é a sua ordem, correto, preparado, atacar, sim, eu vou, sim, eu vou, sim, eu vou, sim, sim, eu vou, linhadora, ataca, sim, curra, correto, ataca, sim, curra, sim, curra, preparado, atacar, sim, sim, atacar, sim, atacar, sim, ataca, sim, olá, preparado, preparado, sim, preparado, preparado, construtor, qual é a sua ordem, preparado, sim, curra, sim, eu, sim, eu vou, sim, curra, qual é a sua ordem, qual é a sua ordem, qual é a sua ordem, eu, sim, curra, 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 sim, cur Linha dor. Olá. Caçador. Sim. Vou executar. Caçador. Preparado? Qual é a sua ordem? Olá. Vou fazer. Preparada? Vou executar. Caçador. Sim. Construtor. Preparado? Sim. Atacar! Qual é a sua ordem? Correto. Qual é a sua ordem? Sim. Caçadora. Olá. Construtor. Olá. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Preparado? Preparada? Qual é a sua ordem? Correto. Construtora. Qual é... Caçador. Caçador. Sim. Eu vou... Se vou fazer. Preparado? Eu vou... Atacar! Sem o... Sem o... Correto. Atacar! Eu sem o... Sim. Eu vou... Atacar! Sem o... Sem o... Correto. Preparado? Vou e vou fazer. Qual é a sua ordem? Caçador. Qual é a sua ordem? Vou executar. Olá. Construtor. Construtora. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou... Preparado? Sim. Olá. Correto. Qual é a sua ordem? Ao ataque. Atacar! Sim. Caçadora. Olá. Construtora. Olá. Correta. Caçadora. Eu vou... Sim. Vou executar. Sem o... Correto. Eu... Eu vou... Preparado. Vou fazer. Qual é... Sem o... Correto. Eu vou... Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Lanhadora. Construtora. Preparada. Olá. Construtora. Preparada. Correto. Correto. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado. Correto. Preparado. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Qual é a lanhadora? Qual é a lanhadora? Sim. Preparado. Lanhadora. Preparado. Atacar! Sim. Olá. Vou fazer. Preparado. Corre. Vou executar. Qual sim? Olá. Vou fazer. Preparado. Correto. Preparado. Vou fazer. Ao ataque. Corre. Vou executar. Correto. Qual é a sim? Qual é a sim? Sim. Oi. Vou fazer. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Vou executar. Corre. Vou fazer. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Vou executar. Olá. Caçadora. Caçador. 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 Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. 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 Preparar o OIS VOVA ZER SEM VOVA VOVA SIM Qual é a sua ordem? OISCO SIM VOVA OISCO TAR Olá Construtora Preparado Correto Preparado Vou executar Sim Qual é a sua ordem? Vou executar Sim Correto Vou, vou, correto Sim Não puedo mover Qual é a sua ordem? Construtora Construtora Preparado Qual é a sua ordem? Sim Ao ataque Preparado Sim Preparado Vou fazer Sim Vou executar Qual é a sua ordem? Lanhadora Lanhadora Sim Vou, vou, fazer Lanhadora Sim, vou fazer sim. Qual é a sua ordem? Sim, vou escutar. Sim, vou fazer sim. Ao ataque. Vou fazer. Sim, vou escutar. Qual é a sua ordem? Olá. Prepara a salariada. Olá, lenhadora. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Sim, vou hoje o que vou fazer. Preparada, construtora. Sim, construtora. Lenhador. Sim, lenhador. Sim, sim. Correto. Construtora. Sim, estou ferido. Não me posso mexer. Sim, sim. Sim, vou escutar. Sim, sim. Preparado. Preparado. Sim, correto. Preparado. Sim, vou sim. Qual é a sua ordem? Preparado. Vou escutar. Vou escutar. Vou fazer. Vou sim. Preparado. Corra. Sim. Olá. A salariada. Preparada. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim, vou sim. Correto. Sim, vou sim. Corre, sim. Qual é? Sim, correto. Olá. Lenhador. Olá. Correto. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Preparado. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Sim, correto. Sim, correto. Sim, correto. Sim, vou sim. Correto. 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 Sim, vou escutar. Preparado. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Jashou. Bikengjahar. Nemishen. Sim. Construtor. Olá. Construtora. Preparado. Correto. 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 Olá, construtor Preparado, sim. Correto, vou executar. Comorado. Qual é essa lanhadora? Comorado. 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 Qual é a constru- construtora? Sim, construtora. Comorado. Comorado. Você vai jogar o fogo Chuco É Sim Vamos ajudar Chuco Sim Vamos fazer Construtor Detora Sim 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 Sou Qual é a sua Sim Sim Qual é a sua ordem? Sim Vou escutar Sim Vou escutar Vou escutar Vou escutar Vou escutar Vou fazer Sim Preparável Vou escutar Vamo ser o quoque Vamo ser atleta Adivarhas com os braços Ivo ser atleta Sim? Sim? Assalariado Qual é a sua ordem? Adivarhas com os braços Yes, safe Olá Safe Qual é a sua ordem? Olá, assalariado. Sim, assalariada. Sim, vou escutar. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim, assalariado. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim, qual é a sua ordem? Preparado. Vou escutar. Preparado? Sim. Correto. Sim. Eu vou. Sim. Chug, peguei a minha texia. Sim. Preparado. Vou fazer. Olá, construtora. Estou ferido, não me posso mexer. Chug, peguei a minha texia. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou sim. Dei, torre. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtora. Chug. Oriasi. Chug, peguei a minha texia. Dei, peguei a minha texia. Sim, vou escutar. Chug, peguei a minha texia. Nemishin, amitikshin. All right! Nemishin, nemishin. Nemishin, nemishin. Nemishin, nemishin. Dei, torre. Amitikshin. Sim, sim. Chug, peguei a minha texia. Nemishin. Chug. Qual é a sua ordem? Amusa! Preparado. Sim. Como, vou escutar. Amitik, amitim, 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 kень jahas. Preparado, vou, vou, sim. Correto. Amitikshin. Amitim, 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 kень jahas. Olá, sim. Chug, amitim, amitim, kень jahas. Vou executar Qual é a sua ordem? Correto Sim, preparado Sim, vou escutar Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer sim, vou fazer sim Preparado, construtor Preparado Qual é a sua ordem? Chug Sim, eu vou preparado Vou tocar Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Chug Qual é a sua ordem? Sim Vou tocar Preparado Preparado Vou fazer Preparado Atacar Chug 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 Eu vou fazer isso. Tchau, tchau, tchau. Preparado? Construtor Sim Linhador Olé! Chachol! Detorto! Amitexche! Preparado! Vou fazer! Olá! Sim! Olá! Construtora! Sim! Sim! Correto! Chag! Dei! Quem! J' customについて! Polo! C'estú! PLEASE! Set! I'm in a mission! I'm in a mission! Me i've changed! Yes, yes! No! Chachol! I can't do this! I'm in a mission! Chachol! I'm in a building! Vá, qual é o qual é o qual é a luta? Preparado. Vá, vou escutar. Sim, vou fazer. Vá, nem, amitex. Preparado, qual é? Preparado. Qual é o qual é o qual é a luta? Chag. Nem, amine, 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 kange, chagá, nem my chan. Amitex, chaggy. Good luck. Vá, qual é o qual é? Sim, sim, oi, sim, oi, sim, for sim. Chagá, 골�ou. Good luck. Qual é o qual é o qual é? Vamos lá, vamos lá.